A postura é específica de cada ocupação e determina a eficiência ou não do movimento humano. Seja no trabalho, em casa ou nos momentos de lazer e treinamento, a postura que adotamos no nosso dia a dia é um reflexo da nossa imagem no futuro. Adotar posições de sobrecarga e desequilíbrio para as nossas articulações promove desvios negativos, inclusive para os nossos ossos, que se adaptam estruturalmente ao estresse. Basta pensar nas pessoas idosas com hipercifose e grandes desvios escolióticos, que com certeza não foram adquiridos da noite para o dia. Sendo assim, se você trabalha sentado por muito tempo, com o corpo curvado e olhando para baixo, os seus músculos, tendões e ossos estão se ajustando diariamente nessa posição, e será exatamente a sua imagem corporal no futuro. A avaliação postural, quando bem realizada, é o ponto de partida para a prescrição dos treinamentos de força, flexibilidade e mobilidade. E você, sabe detectar os desequilíbrios articulares para intervenção?